Música Dê-me só você pra me fazer feliz As sinas e vindas não tenho certeza Se é tudo que eu sempre quis Faço tudo de novo se quiser voltar As sinas e vindas espero o dia que você vai ficar Baby só você pra me fazer feliz As sinas e vindas não tenho certeza Se é tudo que eu sempre quis Faço tudo de novo se quiser voltar As sinas e vindas espero o dia que você vai ficar Vai lá, da última vez disse que a gente ia tentar Mas não dá, não adianta insistir no que não vai funcionar Vai lá, viver sua vida como se fosse a última vez Um dia cê volta, a vida dá voltas e a gente ainda vai se encontrar Se solta, te busco na volta, me avisa quando cê chegar O caminho é longo, eu tô distante, não tenho pressa Você também, talvez não seja o nosso tempo Mas te pergunto o que que tem Tão parecidos, tão diferentes Mas se entendem como ninguém Se me encontrar no seu caminho Não pensar duas vezes, baby, só vem O tempo vai nos afastar Mas também vai nos encontrar Eu tô esperando você voltar Vivendo a vida sem um amanhã Mas amanhã Te quero Te quero, mas não te quero Te odeio, mas te venero Sempre fui muito sincero Mesmo não sabendo o dia de amanhã Deixa eu te levar pra Barcelona, Amsterdã Tirar um dia, dois e depois o seu sutiã Quarto de hotel se amando até de manhã Vai e volta, ela me solta Será que vamos casar? Fiz esse verso pra ela Pra quando ela ouve também se perguntar Deixa ela viver a vida dela Sei que algum dia vamos se encontrar Também vou viver minha vida Quem sabe te encontro nas idas e venda Também vou viver minha vida Quem sabe te encontro nas idas e venda Baby, só você pra me fazer feliz Nessas idas e vindas Não tenho certeza Isso é tudo que eu sempre quis Faço tudo de novo Se quiser voltar Nessas idas e vindas Espero o dia Você vai ficar Baby, só você Pra me fazer feliz Nessas idas e vindas Não tenho certeza Isso é tudo que eu sempre quis Faço tudo de novo Se quiser voltar Nessas idas e vindas Espero o dia que você vai ficar Cê vai ficar Cê vai ficar Cê vai ficar Nessas idas e vindas Se quiser voltar Cê vai ficar Cê vai ficar Cê vai ficar Nessas idas e vindas Espero o dia que você vai voltar Cê vai ficar Cê vai ficar